Boa noite queridos, graça e paz em Cristo Jesus, como é bom nós estarmos unidos na mesma fé em Jesus e você está comigo aqui em oração nesse propósito, a gente está profetizando o mês inteiro que o Senhor vai acalmar a tempestade, que Deus é aquele que acalma as nossas tempestades os ventos, as lutas, as adversidades que nós possamos estar passando Deus é poderoso para acalmá-las, eu não sei qual o processo que você está vivendo se é familiar, espiritual, conjugal, financeiro, emocional, eu não sei mas uma coisa eu sei, Deus tem poder de acalmar essa tempestade então entra nesse propósito com a gente, a gente está esse mês profetizando e declarando que o Senhor vai acalmar o mar da nossa vida e quem sabe o próximo testemunho pode ser o seu quem sabe pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei Deus tem poder de resolver os nossos problemas quando nós nos posicionamos em oração e vamos meditar na palavra do Senhor, porque de nada adianta a gente falar se a nossa palavra não estiver de acordo com a verdade do Evangelho com a verdade da palavra de Deus e o nosso texto base para esse propósito está em Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, o versículo é o de número 39 em diante tá bom? A gente está estudando desde o 35, que está edificando muito a nossa vida mas vamos ficar com o verso 39 olha que forte, um homem, que ao mesmo tempo que Jesus era Deus, ele também era homem ele vai virar em direção ao vento e o mar e vai dar uma ordem parecendo até que o vento e o mar tem ouvido consegue ter, consegue escutar o que Jesus está falando e literalmente é isso que acontece o vento ouve a voz de Jesus cala-te, quieta-te o texto diz que o vento se aquietou e o mar ficou tranquilo após a ordem de Jesus o que mostra pra gente que toda aquela experiência que os discípulos estavam passando não era pra morte deles aquela experiência que eles estavam vivendo é para que Deus revelasse o seu poder porque os discípulos precisavam conhecer um Deus que tinha poder de acalmar a tempestade os discípulos precisavam conhecer um Deus que tinha poder de acalmar as águas até então eles conheciam um Jesus que curava curava cego, paralítico, deficiente, fazia milagres mas ainda não conhecia Jesus o poder que ele tinha sobre a natureza sobre a terra, sobre as águas, sobre o universo ainda não conhecia o poder que Jesus demonstrou ter sobre todas as águas e os ventos então eles conheciam parte de Jesus mas não conheciam tudo de Jesus e às vezes isso acontece com a gente, sabe? às vezes tem tempestades que a gente passa processos que a gente enfrenta que a intenção de Jesus não é fazer o barco afundar a intenção de Jesus não é fazer a gente sofrer a intenção de Jesus não é fazer a gente passar por lutas, por crises por dificuldades, por problemas, por tempestades não, 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 a intenção de Jesus é só uma fazer com que esse processo gere dentro de nós uma grande experiência ele nos marca com uma grande experiência às vezes a intenção de Jesus é nos ensinar é nos preparar é nos moldar para um propósito grande que ele mesmo tem preparado para nós e isso que eu quero dizer para você quem sabe essa crise que você está passando é para revelar o poder de Deus quem sabe esse processo que você está passando é para revelar o poder de Deus quem sabe essa luta essa dificuldade essa tempestade é para revelar o poder de Deus sobre a sua vida talvez coisas que você ainda não entende processos que estão te machucando que estão te remoendo e você precisa aprender e entender que isso tudo vai revelar o poder que Jesus tem sobre a sua vida sabe se fosse para afundar o barco o barco já teria sido afundado há muito tempo mas por que o barco não afunda? porque a intenção de Jesus não é permitir o processo para te matar mas é permitir o processo para te ensinar pega essa palavra Deus está te ensinando tem até um louvor que fala sobre isso Deus está me ensinando a ser forte nem tudo que aparece é para a morte sabe tem coisas que é para você crescer é para você aprender é para você prosperar Deus está preparando um caminho te projetando para algo sobrenatural que ele vai fazer então pare de achar que a intenção de Jesus nessa tempestade é afogar você é destruir tua casa é acabar com a sua família não, não, não a intenção de Jesus é revelar o poder dele no meio dessa tempestade você recebe essa palavra você crê que Deus está preparando todo esse cenário para revelar a glória dele sobre a sua vida então escreve aqui embaixo coloca aqui nos comentários essa tempestade é para a glória de Deus essa tempestade é para o louvor do nome de Deus essa tempestade é para Jesus revelar o poder dele sobre a minha vida faça isso e creia que Deus tem um propósito no meio desses ventos pegou o seu copo com água pegou aí vamos lá vamos orar ao Senhor vamos declarar que Deus vai acalmar as tempestades da nossa vida você que não está no propósito da oração que é a primeira vez você pode entrar com a gente e permanecer que a gente ainda está orando profetizando esse mês que o Senhor vai acalmar as nossas tempestades Pai nós queremos glorificar o seu nome porque o Senhor é bom e profetizar que todo o vento e tempestade está sendo acalmado agora que nenhuma inquietação vai permanecer no coração dessa pessoa que o inimigo não vai encontrar oportunidade para atacar nem para destruir mas que o Senhor vai fazer o seu nome ser glorificado no meio desses ventos que o Senhor acalme as tempestades na alma na mente no corpo no coração seja uma luta financeira espiritual conjugal material não sei qual o processo que ela está vivendo mas uma coisa eu sei o Senhor é poderoso para acalmar as tempestades traga paz a alma dela e o seu coração em nome de Jesus nós consagramos a ti esse copo com água profetizando paz a alma dela em nome de Jesus amém glória a Deus pode tomar sua água e eu creio que o próximo testemunho é o seu nós estamos profetizando isso que você vai dar um próximo testemunho aqui nos comentários escrevendo tudo que Deus fez e o poder que ele demonstrou tem a acalmar essa tempestade estou te aguardando aqui amanhã às 6 horas da noite não perde não estamos em oração volta aqui às 6 horas e traz mais alguém com você traz um parente seu traz um amigo seu para participar dessa palavra beleza um abraço até amanhã às 6 horas da noite paz